Mensagem dia 18 do 4 de 2005 Olhaste para mim Jesus fala E tão logo me pediste uma benção Não vieste pedir só por ti, mas também pelos outros Não pensas só em ti, mas muito mais nas pessoas que vem sofrendo Como o teu trabalho é digno, eu concedo muitas graças para quem tu pedes Mas lembre-se, não é toda vez que se vai numa fonte para matar a sede Que já se consegue, porque a fé em primeiro lugar tem que ser mais positiva Quem pede não fica só naquilo que fez uma só vez Mas repete até que os meus anjos digam amém Nesta hora, se estás em oração pedindo por ti ou por alguém E coincidiu que os meus anjos disseram amém A luz do meu santo espírito chegará até onde estiver a enfermidade E curado serás, porque tudo tem a sua hora O sofrimento não quer dizer o fim O sofrimento faz parte da purificação da alma É um dos meios mais eficazes para se alcançar o céu Vejam que todos que foram beatificados e canonizados Passaram por momentos difíceis em suas vidas Nossa Senhora fala Filhinhos amados, pode uma mãe sofrer tanto como eu sofri Vendo com os meus próprios olhos o meu único filho pregado numa cruz Sem poder fazer nada A dor que transpassou o meu coração foi como se fosse uma espada de dois gumes Que estivesse atravessando o meu corpo O porto, o porto, o parto é dolorido Mas nem tanto como o que eu passei Vendo o meu santo filho agonizando na cruz Pedindo água, deram-lhe vinagre E eu, Maria, com os seus discípulos Só podíamos olhar, mas não podíamos ajudá-lo no seu sofrimento Mães, os seus sofrimentos estão prestes a se acabar Tão logo vocês não sofrerão mais Estou lhes dizendo tudo isto Para que quando estiverem lendo estas mensagens E começarem a refletir bem Pode até acontecer de seus males serem curados Lembre-se disso O sangue precioso que meu santo filho derramou foi por vós Para aliviar os problemas da vida de uma pessoa que vive rezando E conservando com dignidade os santos mistérios de Jesus Olhem bem Nenhuma de vocês, mães, quer ver seus filhos sofrerem E eu, vendo meu único filho morrer sem poder fazer nada Pense no sofrimento dele Pode até acontecer grandes milagres nesta hora Para resolver os males que te cercam Uma defesa vocês têm Que são as chagas de Jesus O seu santo sangue precioso foi derramado para lavar vossos pecados Estes males sim podem ser curados com o sangue dele Onde nenhum outro remédio pode curar os pecados Quem tem sua cruz para carregar Não espere que outro venha ajudar Carregue a você mesmo Para possuir a vida eterna Ninguém neste mundo consegue entrar no céu sem sofrimento E agora que já está tão perto para tudo acontecer Rezem sem parar toda vez que for possível Pois isso faz parte do alimento espiritual Jesus e Maria E agora a gente já está no tempo pascal E a mensagem ainda fala sobre o sofrimento que Deus passou no Calvário Também o sofrimento da Nossa Senhora Eu já tinha lido isso em uma oração Eu meditei bastante sobre isso E agora a mensagem fala duas vezes a mesma frase Filhinhos amados Pode uma mãe sofrer tanto como eu sofri Vendo com meus próprios olhos o meu único filho pregado numa cruz sem poder fazer nada Quem consegue imaginar essa dor? Quem já passou por um sofrimento na sua família? Já viu um amigo sofrer e não poder fazer nada para ajudar? Aqui em casa mesmo a gente viu o sofrimento do pai E a gente fazia de tudo para amenizar o sofrimento Colocava um monte de travesseiro Dava água, dava chá Colocava a bolsa de água quente Para aliviar a dor dele Agora imagina a Nossa Senhora vendo Jesus pregado na cruz Todo flagelado E não poder fazer nada Pedindo água E ela não podia oferecer Não poderia chegar perto E ainda por cima deram vinagre para ele Quem sofreu igual a ela? Ela era mãe E ele era filho puro Santo, único dela É importante que a gente medite sobre o sofrimento mesmo depois da Páscoa Porque quando a gente medita na paixão de Jesus Como todos os santos fizeram em sua vida A gente aprende a nunca reclamar A gente aprende a sofrer A sofrer em silêncio como ele e ela sofreram Olha o que ela fala aqui também O seu santo sangue precioso foi derramado para lavar os vossos pecados Esses males sim podem ser curados com o sangue dele Onde nenhum outro remédio pode curar os pecados Ninguém neste mundo consegue entrar no céu sem sofrimento Todos os santos sofreram para ir para o céu E não vai ser diferente com a gente que quer ir para o céu Mas muita gente tem a ilusão Assim, até Santa Terezinha Queria ser mártir Queria um martírio assim glorioso A gente diz glorioso é morrer numa cruz Ser queimado Ser judiado em praça pública Ser degolado A gente sonha com esses martírios assim Santa Terezinha também falava sobre isso E ela disse Quando ela descobriu que ela ia morrer num leito Em dores na própria cama dela Aí ela aceitou o sofrimento E ela disse que esse seria o sofrimento dela Aceitar a vontade de Deus E isso também o padre Romulo ensinou pra gente, né? Nos últimos dias dele ele falou Não peçam pra mim ir nem pra ficar Mas que seja feita a vontade de Deus Essa é a verdadeira vida de um santo Fazer a vontade de Deus E ter a certeza De que ninguém nesse mundo Consegue entrar no céu sem sofrimento Eu li bastante Já bastante livros que falam sobre Nossa Senhora E se eu não me engano É o Evangelho Secreto de Maria Eu guardei essa parte que ela diz assim, ó Os homens pensam em grandes feitos E não percebem que o amor para ser completo Deve se manifestar também nas pequenas coisas Como eu disse, muita gente sonha com o martírio Mas não suporta que alguém fale mal dele Não suporta que alguém negue a fala Não suporta que alguém mexa nas suas coisas Não suporta ser contrariado Não suporta que uma pessoa seja elogiada na sua frente Uma pessoa passe na sua frente Santa Teresinha sempre ensinava Que a pequena via São os pequenos sacrifícios que a gente deve fazer Aceitar os pequenos sacrifícios Porque daí quando chegar na nossa hora da morte Seja lá qual for a nossa morte A gente vai saber sofrer Vai suportar aquele sofrimento que vier para nós Também tem a história de um santo Que fala que ele queria ser mártir E Deus sempre livrando ele do martírio Sempre dava um jeito de ele não ser martirizado Mas ele queria tanto ser martirizado Que ele foi Ele deu um jeito e foi lá para o martírio E quando chegou na hora Ele não teve força suficiente Aí ele renegou Jesus Aí ele não morreu Ele voltou para sua terra E lá ele percebeu Que aquela não era vontade de Deus Por isso ele não teve força Então também a gente deve aprender assim Não ficar desejando glórias Coisas grandes Honras Assim, muito sofrimento Não fica pedindo sofrimento para Deus Aceito que ele deixar vir na sua vida Sem reclamar Sem ficar mostrando para todo mundo Olha como eu sofro Olha como eu sofro Não, Deus tem que ver Aceito que Deus está te mandando Olha o que fala Jesus aqui O sofrimento não quer dizer o fim Eu também me lembro bastante Na época assim que a mãe estava doente Aqui em casa E o pai recebia mensagens Às vezes assim Ele também estava doente Mas ele não falava muito A mãe reclamava assim Que ela tinha muita dor Daí o pai falava Ela disse Souberto que eu estou passando Mas ele não falava Daí quando Jesus falava Assim nas mensagens O teu sofrimento Da tua mulher não é nada Perto do que vai acontecer Daí a mãe até às vezes falava assim Ah claro, não é contigo Como se o pai estivesse falando aquilo Mas para ver o grau de santidade Que o pai estava O pai também estava sofrendo Só que ele não reclamava E agora a mãe chegou nesse grau Porque ela está sofrendo ainda E não fala mais A gente que está aqui Convive com ela todo dia E ela não fala nada Ela já chegou nesse grau Que com certeza o pai também estava O sofrimento faz parte Da purificação da alma É um dos meios mais eficazes Para se alcançar o céu Vejam que todos que foram beatificados E canonizados Passaram por momentos difíceis Em suas vidas Então é o que essa mensagem ensina É meditar na paixão de Jesus Para que a gente saiba sofrer Em silêncio e com amor Mesmo agora no tempo pascal Não esqueçam Não pense só na paixão de Jesus No tempo da quaresma Na semana santa Pense a vida toda Porque foi isso que os santos fizeram E por isso se santificaram